Leãozinho Para desentrista ser Leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você No caminho Um filhote de leão Raio da manhã Arrastando meu olhar Como um irmão O meu coração eu sou O pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao léu Gosto de te ver ao sol Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol Leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você E entrar no mar Gosto muito de te ver Leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você Leãozinho Para desentrista ser Leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você No caminho Um filhote de leão Raio da manhã Arrastando meu olhar Arrastando meu olhar Como um imã O meu coração é o sol O pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao léu Gosto de te ver ao sol Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol Leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você E entrar no mar Bom dia, papai Fala! Bom dia Acidência, papai Mãe Gosto de ficar ao sol Gosto de ficar ao sol Gosto muito de te ver Leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você Leãozinho Para desentrista ser Leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você Basta eu encontrar você No caminho Um filhote de leão Raio da manhã Arrastando meu olhar Como um irmão O meu coração é o sol Pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao léu Gosto de te ver Gosto de te ver ao sol Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de te ver Gosto de ficar ao sol Leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você E entrar no mar Gosto muito de te ver Leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de te ver E você Leãozinho Para desentrista ser Leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você No caminho Um filhote de leão Raio da manhã Um filhote de leão Arrastando meu olhar Arrastando meu olhar Como um imã O meu coração é o sol Pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao léu Gosto de te ver Gosto de te ver ao sol Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de te ver Gosto de ficar ao sol Leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você Entra a rua Gosto muito de te ver